Música 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 Oi pessoal daqui é o Matinas Para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou-vos trazer aqui O CS O ultimo mapa do workshop E na minha companhia mais tenho o JP E bem Vamos dar daqui ao início estás preparado ou JP Estou claro Então bora lá ver A K1 a carregar mas É a K1 a carregar até parece Estás mais viciado que eu Por isso é que és a K1 Eu não Ou mais Pois eu já batem no jogo CS meu competitivo Estás sempre a bater vicio a noite Ou mais nem joga a noite A gente não joga a noite com o sol Não Tens que te levantar cedo Como eu É a vida Aguenta Como eu aguento Jesus Bem estás preparado para isto? Olha que isto é o mesmo ArtCore Tens parado de encontrar aquele gajo Ali Ali Hehehehehe Não dá nada Usa maluco Bem só pôr aqui music off Porque eu não quero cacopirantes Ok? E pronto Tens de start Oh Jesus Sabes que agora vai começar a vir os bombos Os monstros Olha a legão Deste lado vem Não deste lado não Acho que isto é para a gente ficar aqui aguardando O que é tu fizeste meu? O que é tu fizeste meu? O que é que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer aqui O que é que eu tenho que fazer aqui? Tek9 Não meu amigo Estou com os três Ah Tek9 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 é fixe Tem militar lá Oooooooon mano A capa Não dá, não tenho git Vou fazer uma Teknob, fica sem git para a capa Estás indo para ai? Não sei mano Acho que agora tenho que vir mais um viste, olha vai começar 3,2,1 Cuidado está daí, vem a si isto ai Ainda estou, claro Acho que agora vem, ai eu vente das costas puto Ficou sem balas Ficou sem balas Foda-se Ficou sem balas outra vez Ah tá, acabou, segunda onda A capa Não é captar esta cota Está a fazer a capa Está bom que deve estar a Tec9 Vou fazer pôr aqui balas Está tudo O que é que isto pode mais? Isto aqui Tem-se de ter 5000 Tem-se de fazer 5000 Tem-se de fazer 5000 Vai começar daqui nada a outro Eu não sei de onde eles vêm agora 3 olha ai cuidado Não sei de onde eles vêm O mesmo sitio Cuidado vem aranha Foda-se 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 Vou pôr balas, balas rápido rápido Foda-se Foda-se Acabou Tens quanto? Olha vou fazer já esta merda aqui Upgrade? Como assim upgrade? Foda-se Toda coisa Não tens guitar? Não Agora tenho-se de escurar Já fiz aquela Já fiz aquela e daquela Olha ai Onda 4, Onda 4 Não sei de onde eles vêm agora Foi? Foda-se 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 Estão lá em cima Olha eles estão lá vindo do outro lado Tem um Em cima é-te Ai gente Tio Tio, não nasce. F***. Não c�i-te nisto Não vou nascer não Ai é, é a sério. Tio É assim muito para este Me atende assim Eu não vou nascer, meu. A sério. Eu só não sou de conta disto. Sem tema. Ah, fogo! Vamos onde eles vão, meu. Estou, sabe? Mano, vai começar. Olha, olha a minha parede! Olha. Ai ai ai! O que é isso, pá? Já fomos, JP. Ai, eu fui. A ver se eu estás perdido. Ai, o que é isso, meu? Eu esqueço a minha direta de amenda que me foda. Foda-se, o que é aquilo, mano? O que é aquilo, mano? Olha! Não tenho guitarra Não tenho guitarra Não tenho guitarra Dá-lhe start Dá-lhe start Os vindo aqui deste lado já sabe como é que é Ou não Primeiro já sou make Primeiro é fácil Eu vou fazer uma ACAPA Não faz as dores Tá bem Faz uma ACAPA Então Já fiz uma ACAPA Faz uma ACAPA então O que fizeste ACAPA Não faz as dores Tendo a TEC 9 pra já 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 A minha é um bocado não sei como é que estou A CAP Já estou a fazer a CAP Tinhas que andar para o lado Tendo a CAP Tendo a TEC 9 pra mim E aí Andava por bolas a capas Mas agora vem para aí para cima E aí é de ali Não sei de onde é que é Ou não Não é não, ele vem daqui desde debaixo Eu vou juntar dinheiro agora para comprar coisas. Eu estou andando para o lado. Eu estou andando para o lado. Ah ok. Juntar dinheiro mano, não gasto dinheiro todo. Ai caralho. O que? Temos de juntar dinheiro mano. Não vou fazer, não vou fazer. Não vou fazer, não vou fazer. Faz a gente fazer isto. Estás a ver, olha aqui. Para destruir os gás. Está bem. Ali e ali. Daquele lado. É 5000 logo mano. Estou esperado. Vai começar. Acima ou aí de trás, sei lá. Isto está sempre a mudar. Não, perdo ali. Yeah. Esquerda. Sem balas, caralho. Só sem balas, caralho. Quando você participou? cogito! Já acabou? Não. Acho que já Eu acho que também fui suco Já fiz ali Agora já está Não não, acabou Ah sim Já faltava este burro que estava aqui a acampar Olha já fiz aqui isto, está vendo? Temos de fazer outro daquele lado também Agora ele vem de cima, acho que foi Oh Jesus, isto acaba de lixar Não tens dinheiro 3 mil Falta 2 mil A seguir a ver se um gajo faz Vai começar, cuidado Pegam isto Aqui Aqui E ali Puxar oco Outra atrás tinha outro puxar oco daqueles grandes Eu vou agora Vai fazer aquela Eu vou lá Vai lá Colar Ao menos tem esse efeito, agora vem uns peixe-arucos grandes Ainda vem aqui para cima? Não dá, só desce pipa para ali para cima e queira Ah, Fonix Crafted Shot, o que é isso? Acho que é... Outro O que? Ah, fiz Outro Shot, não sei porque quero ver este mas... Vai começar Ah Parece que era tipo, qual é a cena? Em cima Foda-se, ai que puta Ah fui Ai que é isto mano Ai que é isso, carai Eu nem sei Sai Esquece mano, esquece, GG E este, e este, e este, e este, não sei que foi muito acertado mas... GG mano, GG GG mano Tá feito, já não mexe mais, com isto já não mexe mais Bem O que é que achaste disto? Opa, tá top Tá top A pena é que só está nos dois Se tivesse faz como, para seguirmos na volta É Pá, vou já sair daqui porque está da música E depois pode haver copyrights Ah, pronto só é isto, espero que tenham gostado ai do vídeo Ahm, e pronto, vai sair o próximo videozinho, vai ser um... Se calmo competitivo Ahm, e pronto, despeda ai JP Tchau Zangbop Pronto, fica por aqui, espero que tenham gostado Tchau Tchau